Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos beber um vinho muito comum, encontrado em muitos lugares do Brasil e também um vinho barato, não aqui tá? Um vinho barato lá fora, barato no Paraguai, um vinho do dia a dia, um vinho mais simples, um dos vinhos de entrada da linha Carmen, tá? O nome do vinho é o Premier 1850 Cabernet Sauvignon, ano 2016. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo e pode se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E vou avisando novamente, algumas pessoas perguntam, eu tenho uma planilha com todos os vinhos que eu já degustei e essa planilha tem um link dela na descrição do vídeo, tá? Só aí na descrição que você vai ver a planilha, na descrição tem algumas coisas que eu coloco, que são até uns dados bem relevantes, que é a página, a homepage da vinícola, a homepage da ficha técnica do vinho, quando essa tem essa minha planilha de todos os vinhos degustados e também já dá para ir diretamente para o tempo que eu degusto o vinho, tá? Às vezes a pessoa não quer escutar a história, nem escutar a vinícola, já que é só ver a degustação, é só clicar lá que já vai direto, tá? A rolha dele tá muito bonita, tá embebida, uma rolha de aglomerado, mas tá bem legal, bem chupadinha aqui, ó, 2016, esse vinho aí, deve ter saído do mercado em 2017, né? Bom, clarinho ele. Vamos lá, falar um pouquinho aí da vinícola Carmen, tá? Uma das vinícolas mais famosas aí do Chile. Ela foi fundada em 1850, por isso o nome do vinho, tá? 1850. É uma homenagem ao ano de fundação da Carmen. E Carmen era a esposa do Christian Lantz, tá? Que é o fundador aí da vinícola. Eles têm mais de 160 anos de experiência, né? Eles têm muitos vinhos famosos e eles têm, eles trabalham com qualidade e excelência. Eles são realmente uma vinícola bem renomada e o legal deles é que fabricam desde vinhos mais simples aí, tipo esse e o outro, que é o vinho de entrada, até vinhos um pouco mais complexos. Tem vinho pra todos os bolsos, né? Hoje essa Carmen aí, ela tem vendas aí em mais de 50 países. Ela tem muita experiência lá no Chile e, assim, é uma vinícola que tem qualidade, tá? E tem um preço justo, não é aquela vinícola que tem a qualidade, mas é muito careira, ou aquela vinícola que tem vários vinhos mais baratos, mas a qualidade deixa um pouco a desejar. Eu vou falar aqui de três vinhos que ela fabrica, diferentes dos três vinhos que eu já falei. Eu já degustei um vinho da Carmen em Grande Reserva, tá? Vou colocar o card aqui, ó. Não lembro o número do programa, qual o programa foi, mas vou colocar aqui no card e vocês podem ir pra esse vídeo depois, tá? Vou falar desses três vinhos aí, começando com esse, que é o Premier 1850. Ele tem seis versões de uvas diferentes. Cabernet Sauvignon, Carmenet, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. 20% do vinho, pelo menos nessa versão Cabernet Sauvignon, não cheguei a ver as outras, maturou por oito meses em barris de carvalho francês. Esse vinho tem 13% de álcool na garrafa. No site lá, vocês podem ver as outras versões. Eu não vou falar de todas aqui como são as guardas, mas devem ser parecidas com essas nos tintos. Bom, um outro vinho aí que é um muito interessante, eu fiquei muito curioso, vou tentar achar, não sabia disso, não sabia que existia esse vinho, é o Vintage's Blend. O que seria Vintage's Blend? Eles pegaram, em vez deles fazerem um corte no vinho na mesma safra e depois fazerem a mescla, depois deixarem guardado, eles fizeram um corte de cabernet, essa versão 2. Não sei como é que é a versão 1 que eu não vi no site, mas a versão 2 é um corte de cabernet, de vinhos de cabernet Sauvignon de safras diferentes. Então, esse Vintage's Blend 2 aí, que é o atual que está no mercado, ele tem 75% do cabernet Sauvignon de 2017, 10% do cabernet Sauvignon de 2016, 10% do cabernet Sauvignon de 2015 e 5% do cabernet Sauvignon de 2018. Eu confesso que eu nunca vi isso, já vi isso em vinho do Porto, tá? Vinho do Porto, quando você compra um vinho que é um vinho de 20 anos, pode ser um vinho do Porto 10 anos misturado em partes iguais com o vinho do Porto de 30 anos. O vinho do Porto tem esse artifício, você pode colocar a média das idades dos vinhos ali, para dar uma data, diferente de uísque, né? O uísque, se tiver 12 anos, pode ter uísque de 50 anos de guarda, mas se ele está 12 anos ali, é a idade do que menos tempo foi guardado, né? Bom, ele não fala sobre a guarda dos vinhos utilizados na mescla, né? Mas eu não sei, eu realmente não sei, teve excelentes notas, é, nota 92, 93, 94, tem no site, podem dar uma olhada nisso. É, a guarda, eles falam que tem uma guarda da mescla final em Barril de Carvalho francês, também não estipulam esse tempo, mas fiquei bem curioso, vou ver se eu acho, mas ele é uma edição meio limitada, então vai ser um pouquinho difícil de achá-lo. E aí um vinho aí, que é um vinho especial deles, um outro vinho diferenciado, é o Delance Alto Raruel, vinho de terroir do vinhedo Alto Raruel, corte de 76% Cabernet Sauvignon, 16% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot e 3% Petit Sirrat. Ele tem uma guarda de 18 meses em Barril de Carvalho francês. São os vinhos que eu trago aí hoje pra você, dessa linha Carmen, junto com os outros três, acho que só ficou faltando um, não tem tantos vinhos eles assim. Bom, quais são as notas do enólogo sobre esse Premier 1850 Cabernet Sauvignon, né? Cor vermelho rubim, tensa, achei um pouquinho meio que acerejado, mas já tá querendo atijolar, porque esse vinho já tem uma idade. Aroma de frutos vermelhos, frutos pretos e notas de especiarias típicas da casta misturando com aromas de baunilha, cravo e tabaco. Misturado, né? Com aromas de baunilha, cravo e tabaco. Vamos ver aí o que ele traz aí. Na boca o ataque é redondo com taninos doces e elegantes que aprofundam na boca, deixando um final suculento e fresco. Não fala que é persistente, pelo menos eles foram... todos os vinhos que eu leio eles falam de persistência, quase todos, né? Pelo menos eles foram um pouco mais honestos aí, porque todo vinho é persistente, não é possível, né? Bom, notas de especialistas, não tem nota de especialista, esse é um dos vinhos de entrada da Carmen. Geralmente é uma vinícola, quando tem vinhos, assim, de entrada, mais simples do dia a dia, eles nem mandam para especialistas para serem degustados, porque, assim, são vinhos realmente de entrada. Os especialistas já degustam uns vinhos mais complexos, como esse da Carmen aqui, o James Sunkin, Robert Bach, Guia Descochados, o Tim Atkins, todos eles degustam vinhos mais complexos da Carmen. Bom, quanto custa esse vinho no Brasil? Brasil. Eu não acho barato no Brasil para ser um vinho de entrada, tá? Mas ele é muito vendido, tá? Ele é, sim, vendido em vários lugares. Eu achei na internet de R$111 a R$168. Eu não achei barato, de repente R$111, se quiser conhecer a vinícola, até vale. No Chile, ele custa R$37. Só que eu quero ponderar uma coisa. Hoje mesmo, estamos no dia 13 de abril de 2021, tá? O peso chileno valorizou muito, quer dizer, na verdade, o real que desvalorizou muito nesses últimos dois meses aí, frente ao peso chileno. Então, esse vinho no Chile, ele não custa R$37. O normal dele é custar, assim, R$20, R$22. É um vinhozinho mesmo do dia. Mas como o real está valorizado, ele está R$37. Não é exatamente esse poder de compra de R$37 no Chile, né? Seria mais baratinho para os chilenos. E ele estava mais ou menos R$20 há uns três meses atrás, quando o real estava um pouquinho mais valorizado. Em janeiro, ele estava melhorzinho o real. Bom, esse vinho aqui, eu paguei R$9 no Paraguai. Nada mal. Menos da metade do valor dele no Brasil. E um pouco mais caro que seria no Chile hoje, tá? Mas, assim, é vinho que eles compram no Paraguai, nos shoppings lá. Deve comprar caminhões e caminhões desse vinho. Então, eles conseguem botar um preço, assim, bem acessível, né? Eu vou degustar o vinho, vou dar as minhas impressões e digo aí quais são minhas impressões aí dele, né? Vamos ver primeiramente em repouso. Um aroma interessante. Tem um alquinho que atrapalha, mas é um aroma que lembra realmente esses cabernetes alviões chilenos, tipo um Marquês de Casa Concha, um Série Ribeiras. Mas esse aroma que tem aquele tabaco e tem aquela especiaria. Uma madeira bem sumidinha lá no fundo. Vamos dar uma decantada. Um perfume bom. Um vinho até sério, legal. Tem especiaria, bastante especiaria nesses vinhos cabernetes alviões chilenos bem produzidos, né? O álcool está muito forte. Tem as frutas escuras, tem as frutas vermelhas, as frutas pretas, tem uma framboesa, tem uma groselha, um pouquinho doce, o aroma. A especiaria também aparece. Esse tabaco parece bastante, esse aroma de tabaco aí, porque ele não é cigarro aceso, tá? Quando você compra uma... Sente o cheiro do tabaco cru, assim. Parece um pouquinho de chocolate. Uma mentazinha no final. Um bom aroma, tá? Achei legal, apesar do álcool atrapalhar. Achei... Até me surpreendi com esse aroma por ser um vinho de entrada. Vamos botar na boca. Na boca, ele tem uma acidez muito boa, um pouquinho a mais. Agora, ele é bem leve, tá? Dá pra ver que é um vinho que realmente é de entrada, porque ele se demonstrou com uma baixa presença na boca. Ele se demonstrou com uma... Taninos bem leves. E também uma... Uma persistência 3, 2, 3 segundos. Vou provar de novo, pra tirar a prova dos 9. E já vou dar a minha nota. Bom. A nota é pessoal, tá? Mas eu tenho que dar a minha nota de acordo aqui com as características que eu vi. A minha nota pra esse vinho é nota 87. Agora eu vou dizer os motivos da nota. Ele perdeu um pouco de nota. O aroma dele até que tá bom. Ele perdeu um pouco de nota porque ele tá um pouco alcoólico. Mas o aroma dele é interessante. Agora, na boca, ele tem uma presença muito leve. Praticamente não aparece. Tipo um suquinho. Ele tem uma persistência praticamente de 2 segundos. Não existe. E ele não tem volume. Você não sente ele mesmo de verdade na boca. Na boca ele tá mais pra um suco do que pra um vinho. Mas é a proposta dele. É um vinho de entrada. É um vinho simples. É um vinho barato do dia a dia. Essa é a proposta dele. Eu provei que o Carme Esquigrã Reserva é outra história. É outro vinho. Então, caso você goste de um vinho bem levinho. Tem pessoas que gostam de um vinho que pouco aparece. Que tem poucos taninos. Que não tem volume na boca. Esse vinho eu indico pra você. Eu acho muito caro aqui no Brasil. Mas se você vai no Paraguai ou no Chile, eu indico esse vinho pra você. Mas, caso você queira uma coisa encorpada. Fuja desse vinho. Porque não é interessante. Eu gostei dele. Achei bom o aroma. Um vinho interessante que eu vou tomar de boa. Mas, é um vinho simples de entrada. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Peço que você curta o vídeo. E que você se inscreva no canal. E também, claro, divulgue nosso canal aí pra amigos. Um abraço a todos e... Cheers!